Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog em dinheiro de custos. Quem tá falando é o Gustavo Martins e no vídeo de hoje nós vamos falar 4 passos pra você montar um processo lucrativo de prestação de serviço de orçamento de obras. Então, como você pode fazer aí um escritório, você ter o seu próprio modelo de negócio de orçamento de obras pra começar a faturar aí de 8 até 10 mil reais por mês, tranquilamente eu vou explicar como passo a passo aqui você monta um processo, tá? Desde o começo até captação de clientes, até proposta, método de orçamento, parte de como você faz pra dobrar seu faturamento e muito mais, tá? Então vamos lá, já dá aí um curtir no vídeo, se você já tá no vídeo, se você não conhece, se inscreve aí pelo nosso canal do YouTube, se você estiver no YouTube, é claro. E vamos começar aqui então com a primeira pergunta, né? Então vamos ver aqui primeiro, né? Mas por que montar um escritório de orçamento, né Gustavo? Por que montar esses processos, né? São processos que a gente utiliza aqui no nosso escritório, então a gente consegue falar bem sobre esses temas e até mostrar alguns exemplos, né? Falar sobre como que a gente utiliza aqui no dia a dia, a gente vive isso aqui já há muito tempo, então dá pra a gente fazer os processos e mostrar pra vocês basicamente o que a gente tem aqui internamente, então sem ficar rodeando, sem ficar falando muita coisa que a gente não vive aqui dentro, tá bom? Por que montar então? Primeiro, fonte de renda, você consegue ter uma fonte de renda de dois tipos, se você tem um emprego já, você consegue tirar aí duas, três horas por dia e fazer esse tipo de orçamento com dois, três dias, até no máximo quatro, vai se você não tiver muita experiência em orçamento, você consegue fazer cada orçamento que a gente faz aqui dentro, num padrão X, com uma metragem X, que é onde os clientes, né? Também o perfil ideal que chega pra gente é o mesmo que vai chegar aí pra vocês. Você consegue ganhar experiência sem depender das empresas, então você não tem necessidade de, ah, tô sem emprego porque não tenho experiência e não tenho experiência, então fica mais difícil de arrumar emprego. Você sai dessa zona, desse ciclo, né? Você consegue ganhar experiência, começa a trabalhar com orçamento e vai aí aprendendo cada vez mais e ainda ganhando com isso, né? E o terceiro ponto, né? Aparece para o mercado. Você não vai lá, faz um treinamento, que nem você vem, faz um treinamento com a gente e simplesmente não põe lá no currículo, né? Que é coisa que é bem natural de se fazer e espera a oportunidade aparecer. Não, aqui você já começa a ganhar experiência e aparece pro mercado. Você faz um orçamento pra uma empresa X, ela vê o orçamento que você fez, você vai lá e fala, bom, você não quer trabalhar aqui com a gente, quer prestar outro serviço? Uma hora ou outra isso pode virar uma oportunidade de você estar aí trabalhando na consultora que você prestou, começou inicialmente prestando como um terceiro, tá? E também, né, fazer isso também sem ter um emprego é a melhor coisa também, né? Mesmo se você tiver aí como renda extra e não for só com renda extra, funciona muito bem. Então, esses seriam os três principais motivos que a gente daria aí pra você começar a montar o processo de orçamento, uma prestação de serviço de orçamento, tá? Que vai ser bem bacana. O primeiro passo do processo, então, já entrando aqui nos processos, é como fazer a captação de clientes. Então, como que você vai fazer, tá? Como conseguir os primeiros clientes e qual o perfil ideal que sempre realizamos, tá? Então, existe um perfil que faz orçamento. Eu sempre recebo, às vezes, dúvidas lá no Instagram, né, Gustavo? Como que eu cobro? Como que funciona? Tenho dificuldade em fechar os orçamentos, a prestação tá difícil. Geralmente, é porque você tá oferecendo o produto pra pessoa errada, tá oferecendo o serviço pro cliente errado. Então, você tem que começar a detalhar aí certinho quem é o cliente, qual o tipo de padrão de obra que ele executa, né? Onde geralmente tá o seu cliente, onde ele começa a vida do projeto dele, onde ele começa ali a querer se envolver mais com os temas, ele começa a fazer pesquisas. Então, dá pra você fazer, por geração aqui de Instagram, conteúdos direcionados para o público real, visitando obras ou parceiro com o escritório de projetos. E um terceiro aqui, ó, seria o Google Meu Negócio, tá? Que eu nem coloquei. Você preenche lá, coloca o seu negócio, você coloca a prestação com esse serviço. Na hora que eu quero digitar na sua cidade, ele vai digitar lá, projetos na cidade X. E o seu tem que ser o primeiro a aparecer. É claro que você não vai estar oferecendo projetos, mas já aí é no começo da vida útil do projeto. Então, você consegue pegar ele no início ali, na hora que ele tá estudando, ele não tem nem todos os projetos ainda e você já consegue ter um relacionamento aqui com ele, né? Na parte do Instagram, é conteúdo, praticamente conteúdo direcionado. Visitar obras também dá certo. Você consegue aí trocar cartão, conversar com algumas pessoas. Hoje em dia nem se troca tanto cartão, né? Já foi a época, já. Mas você consegue fazer aí contatos, empreiteiros, né? Com projetistas. Então, em escritório aqui é bem forte. Se você faz parceria, a pessoa só faz o projeto, não faz o orçamento, nem a administração de obra, não faz nada, só o projeto, você consegue também fazer essa parceria aqui. Isso aqui pode dar muito certo, tá? Pra gente chega também desses três pontos aqui, mas o principal seria esse aqui, tá? Instagram, ele realmente movimenta muito, muito os clientes. Chega através de e-mail, através de rede social, perguntando se a gente faz. Isso acontece bastante, tá? Praticamente toda semana, todo mês, sempre tem alguns orçamentos aqui pra gente fazer. Dois, proposta comercial. Se atentar a esse ponto de proposta comercial com cláusulas de condições pra prestação de serviço. Então, muita atenção aqui nesse item dois, tá? Usa a proposta pra definir condições de pagamento, o que está incluso no orçamento e o que não está incluso. Também é muito importante. Não só o que você vai entregar, a gente geralmente detalha isso, fala, olha, é uma planilha de orçamento, é um orçamento ali sintético, nada analítico, não tem composições, não tem nada, não tem curva BC, não tem nada disso, não tem cronograma, não tem nada. É só o orçamento, só ali a planilha. Tá certo disso? É isso? Ok. Aí você vai pra parte de proposta, tá? Parte de prazo de entrega é muito importante. A gente sempre pede sete dias, oito dias no máximo, e a gente entrega com três, quatro, né? O Vitor aqui tem entregado bem sempre aí, antes do prazo, na metade do prazo, e isso ajuda muito, porque as pessoas de engenharia projetam muito acostumada a perder os prazos. Então é importante aqui na proposta, você saber prazo e você fazer, saber aqui, vou até escrever, definição de prazo, saber fazer o prazo de entrega, tá? E também, muito importante, precificar. Saber precificar. Então isso é muito, muito importante. Saber quanto custa a sua hora técnica, quanto você vai oferecer pra fazer o orçamento, e saber quando você vai entregar, e também as condições de pagamento. Coloquei aqui esses três pontos, são primordiais pra você colocar na proposta, fora tudo que eu falei sobre definir o que vai estar, o que não vai estar incluso, quando ele vai receber a proposta, tá? E a gente também usa aqui estratégias pra mitigar também riscos, tá? Então a gente consegue usar estratégias aqui pra pessoa não ficar ali sem pagar, né? Não ficar muito solto isso aqui na proposta comercial, você consegue fazer algumas cláusulas, consegue fazer algumas condições, que isso fica muito claro. Quando que ele vai receber, momento que ele vai fazer o pagamento, como que é feito. Então isso tem que ser muito, muito bem feito, tá bom? O terceiro passo, o método de orçamento rápido e assertivo. Então não adianta nada, você conseguiu o cliente, fazer a proposta, ele aceitou a proposta comercial, ele vai fazer o orçamento com você, e aqui no método de orçamento você não sabe. Você pega lá, abre o projeto, e começa a ter dúvida. Então aqui você precisa definir aí o seu processo de criação de orçamento. A gente usa um aqui que é muito rápido e muito passo a passo. É claro que pra quem tá começando é um pouquinho mais complicado de entender, mas a gente usa um método que vai ali, já pega, entra os critérios ali, os requisitos do projeto, a gente consegue lançar isso na planilha. O Victor também tá fazendo isso muito bem feito. E o processo detalhado, ele envolve softwares e planilhas que agilizam. Muitas planilhas dessas, a gente disponibiliza no blog gratuitamente. Então se você entra lá no nosso blog, você vai conseguir ter acesso a essas mesmas planilhas. O software é o e-custos, obviamente, mas você consegue fazer o método mesmo se não tiver com nenhum desses softwares, somente planilha, você consegue também fazer um método rápido e assertivo, porque aqui vai ser o produto final, é onde você vai entregar. Você fez um orçamento bem feito, entregou, a pessoa gostou, geralmente ali no mesmo padrão de construção, mesmo padrão de clientes, ele vai te indicar pra outras pessoas. Então ter feito um trabalho legal, entregou no prazo, entregou certinho, a pessoa usou, a chance de se indicar pra outra pessoa é muito maior. Então, muito atento aqui ao terceiro processo, que vai ser aí o método chave pra você conseguir entregar. E o quarto item, mas não menos importante, dobra o faturamento do seu escritório de orçamento. Aprenda a usar, a gente até brincou aqui, aprenda a usar internamente, que a gente fala, a estratégia de combo do Mac, a estratégia de combo do McDonald's. Então você chega lá, pede um sorvete, a pessoa te oferece, ah, por mais um real você não quer o dobro de trufa, você não quer o dobro de recheio, né? Então, ah, tem o combo desse lanche, o combo daquele outro lanche, sai por tanto, sai mais barato. Então, sempre faça o oficial. Você consegue com o orçamento, você tá no começo ali do projeto, junto, já o segundo item, depois que a pessoa já tem algum projeto, tem uns projetos definidos, você consegue oferecer planejamento, cronograma de obra, você consegue oferecer preenchimento de planilhas PSI, da caixa e PLS, né? Aqui entra também o cronograma da caixa, você consegue oferecer isso já de cara. Você consegue fazer a gestão de obras, oferecer a parte de toda a gestão, o fluxo de caixa, às vezes o cliente tem meio perdido, não sabe fazer solicitação de materiais, não sabe pegar as notas fiscais da entrada, dar baixa, o que ele pagou, o que ele não pagou, o que foi parcelado, quando ele vai usar os materiais em obra. Então, assim, é muito complexo pra quem é leigo, tá? E você tem isso já, na parte de orçamento, planejamento, você consegue ter essa noção aqui de gestão de obras, que é fácil vender. Se você conseguir explicar isso pro cliente, tirar essa dor de cabeça dele, e aí você pode entrar até com acompanhamento da obra, ver ali a parte de fundações, de lajes, as principais etapas da obra, você consegue vender isso aqui muito fácil, que entra também a parte de administração de obras. Então, aqui a parte de administração de obras, você pode cobrar por porcentagem, por etapas. Então, assim, de tudo que nasceu em um único orçamento, em um único serviço, de um padrão aqui que a gente faz bastante, 300 metros quadrados, por 2.500 reais, que é o que a gente cobra aqui hoje, 2.000, 2.500 reais, você consegue transformar esse ticket em média com esses produtos que ficam em volta, o ecossistema aqui todo, de produtos, de planilha, de cronograma, de gestão, e a administração de obra, você consegue triplicar, às vezes, esse valor, que não é nem dobrar, tá? Às vezes, isso aqui é três vezes mais, tá? Se você fizer um bom trabalho, pode chegar até mais, tá? Mas eu vou colocar aqui, bem tranquilo, três vezes mais. Então, você consegue ter esse cliente aí, por todo o processo, você fizer um trabalho bem feito aqui no 3, né? Lembrando bem que isso aqui é importante aqui, fazer um bom trabalho no 3, você consegue no 4 aqui fazer também tudo isso. Eu coloquei em vermelho aqui o último ponto, outros projetos complementares, porque como tá no começo, você consegue oferecer, se você tem esse conhecimento, de projetos de instalação estrutural, e etc. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se você fez parceria aqui, no começo, né? Se você tem aqui os parceiros, né? Principalmente do escritório de projetos, toma cuidado de oferecer esse serviço, até mesmo para o mesmo cliente dele, tá? Porque isso aqui pode ser visto com maus olhos, o cara te deu o cliente dele, praticamente, você fez uma parceria, né? Então, ali você tá oferecendo o mesmo serviço. Então, fique bom em orçamento, em gestão, deixe isso aqui, como, né? Pra cliente que você conquistou desde o zero, aí sim você consegue fazer. Mas pra quem te ofereceu a parte de parceria, não faça muito, porque também, quem é bom em tudo, não é bom em nada, então é melhor você ser específico, é melhor você ser nichado. A gente mesmo sempre teve essa mentalidade de ser especialista em uma área, né? Vocês podem acompanhar isso no dia a dia nosso, mas tome muito cuidado, e aí a gente já passou aqui, pelas quatro etapas aí, quatro processos, pra ter uma prestação de serviço lucrativo, e dá realmente pra fazer isso aqui, tranquilamente, em horas vagas, como renda extra, ou se você não estiver trabalhando, já começar aí, pra desenvolver aquelas etapas ali, que eu falei, esses três tipos aqui, de benefício, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida, comenta aqui o que vocês querem aí, para os próximos vídeos, o que vocês querem que a gente, às vezes, comente um pouco mais, o que ficou um pouco no ar, e a gente vai estar preparando aí, pra vocês, tá bom? Um forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho